Bom dia meus amigos, bom dia pessoal Estou gravando esse vídeo Para O meu amigo Geraldo Ferreira Que está lá na Na Turquia Militar E ele fala francês Eu acho que ele é francês Semana passada Ele estava De licença militar A gente estava conversando E ele falou que Muitos militares lá Suas famílias de militares Assistem meus vídeos Embora eles não entendam o português Eles Assistem os vídeos e Tentam interpretar os meus gestos Aí eu fiquei muito Emocionado com aquilo ali E resolvi fazer esse vídeo Com legenda Francesa Para que eles possam Entender um pouco É um vídeo curtinho Não vou fazer muita milonga Só vou mandar Alguns salves Mandar um abraço Para todos os militares Que estão Na guerra Na Turquia Não sei especificamente Aonde que é Mas quero deixar um salve Para eles Então um abraço aí Ao Geraldo Ferreira Aos companheiros Que estão lá Todos os soldados Que estão Nesse combate aí Dia a dia Já me mandou Me mandou várias fotos De seu trabalho De seu trabalho lá Como soldado São coisas Bastante chocantes Mas como ele é um soldado De guerra Faz parte do seu trabalho Então galera Os soldados aí Que estão na Turquia Pessoal amigo Do Geraldo Ferreira Meu amigão aí Que assiste os vídeos Aos familiares Os soldados Unidos venceremos Combatentes Heróis de guerra Fica aí Meu salve Para vocês Eu tenho um grande apreço Pelo militarismo Porque Parte da minha vida Foi militarismo E outra parte Trabalhando com caminhão Então unir As duas coisas O caminhão E o militarismo Então fica o meu abraço Para todo mundo aí Que está aí na França Agradeço a todos Que Estão assistindo aí Fico muito feliz Em saber Essa repercussão Até dentro De uma guerra Dos meus vídeos O Geraldo falou Que Meus vídeos Para eles É uma terapia É um passatempo E eu fico feliz Espero poder Até ajudar Nessa Nesse confronto aí Que É muito bacana Queremos paz Todo mundo Queremos paz Principalmente Quem está lá Na guerra Os soldados Eles querem paz Eles não querem guerra Abraço Meu querido Um abraço A todos os militares As famílias Dos militares Que me assistem E Prestigiam meu trabalho Meu vídeo Fico muito feliz Tudo de bom Esse vídeo aí Vai ter uma tradução Em francês Da parte básica Que eu citei aí No vídeo Daqui a pouco Mais Vai ter a legenda Aí Disponível Um abraço Galera Tudo de bom Abraço Geraldo Felicidades Fica com Deus Meu querido Bom Juro É É É É É isso que fala Geraldo Um abraço Tchau